Eu hei de enviar o Espírito da Verdade Leitura do Atos Apóstolo 28, 16 a 20 Quando entramos em Roma, Paulo recebeu permissão para morar em casa particular, com o soldado que o vigiava. Três dias depois, Paulo convocou os ídolos dos judeus, quando estava reunido e falou Irmão, não fiz nada contra o nosso povo, nem contra as tradições de nosso antepassado. No entanto, vim de Jerusalém como prisioneiro. Assim fui entregue às mãos do som humano, interrogado por eles no tribunal. Não havia nada em mim que merecesse a morte, eles queriam me soltar. Mas os judeus se opuseram, eu fui obrigado a apelar para César, sem nenhuma intenção de acusar a minha nação. Por isso que eu pedi para ver e falar, pois estou carregando essas algemas exatamente por causa da esperança de Israel. Paulo morou dois anos numa casa alugada e recebia todos que o procuravam, pregando o reino de Deus. Com toda a coragem e sem obstáculo, ele ensinava as coisas que se referiam ao Senhor Jesus Cristo. Palavra do Senhor. Salmo responsorial 10, 11 Ó Senhor, quem tem reto coração há de ver a vossa face. Deus está no templo santo e no céu tem o seu trono. Volta os olhos para o mundo, seu olhar penetra os homens. Examina o justo e o ímpio, ele detesta que ama o mal. Porque justo é nosso Deus, o Senhor ama a justiça. Que tem reto coração há de ver a sua face. Evangelho de João 21, 20 a 25. Naquele tempo ele virou-se e viu atrás de si aquele outro discípulo que Jesus amava. E o mesmo que reclinaram sobre o peito de Jesus durante a ceia, ele perguntara. Senhor, quem é que vai te entregar? Quando Pedro viu aquele discípulo e perguntou a Jesus. Senhor, o que vai ser deste? Jesus respondeu, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa com isso? Tu segue-me. Então ocorreu o discípulo a notícia de que aquele discípulo não morreria. Jesus não disse que ele não morreria, mas apenas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa? Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as escreveu. Sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez ainda muitas outras coisas, mas se fosse escrita a todas, pense que não caberia no mundo os bíblios que deveriam ser escritos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Evangelho. Sejam perdoados os nossos pecados. Primeiro mistério luminoso. Depois que Jesus foi batizado, saiu logo da água. Eis que o céu se abriu, viu descer sobre ele em forma de bom do Espírito de Deus. E do céu baixou a voz, eis meu filho muito amado, em quem põe minha afeição. Segundo mistério luminoso, alto revelação de Jesus na bota de Caná. Três dias depois, celebra-se as bota de Caná na Galiléia e achava-lhe a mãe de Jesus. Também foram convidados a Jesus e seu discípulo. Como viesse a faltar vinho, a mãe de Jesus disse, Eles não têm vinho, respondeu Jesus, mulher isso não compete a nós. Minha hora ainda não chegou, disse, então a soma é um servente. Fazer o que ele vui de sério. Terceiro mistério luminoso. Anúncio do reino de Deus. Completou-se o tempo do reino de Deus e está próximo. Faz-se penitência escrito no Evangelho. Quarto mistério luminoso. Transfiguração de Jesus. Seis dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão. Conduziam a parte alta da montanha. Lá se transfigurou na presença dele. Seu rosto brilhou como o sol. Seu rosto brilhou como o sol. Seu rosto é espionado. Seu rosto é esplendecente de brancura. Quinto mistério luminoso. Estudição da Eucaristia. Durante a feição de Jesus tomou pombas, eu partiu e deu seu discípulo, dizendo, Tomai e comei. Isto é o meu corpo. Crie em Deus, Pai do Poderoso, Criador do céu e da terra. Em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, pateceu sobre pãos pelados, foi crucificado, morto e aceitado. Desceu a mansão do Móstolo. Todo terceiro dia subiu os céus e está sentado no direito dos Pai do Poderoso, onde a julgar os juízes mortos. Crie no Espírito Santo, na santo e edicatório, na comunhão do Santo, na emissão dos pecados, na insistência da carne e a vida eterna, amém. Em honra e glória à Santíssima Trindade. Glória ao Pai e ao Filho do Espírito Santo, não é possível ser que se reclamei. Meu Jesus, te perdoai e levai no fogo e no inferno. Abasamos tudo para os seus correntes, principalmente para o estado de misericórdia. Pai nosso, teus santos e caros, vosso nome, vindo, nós, vosso reino, ser feito a vossa vontade na terra, como será por nós, que a dia doente perdoai e nós só pensas, assim como nós, perdoamos, que defendemos, antes de cantar, sempre vai do mal, amém. 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 Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, amém.